E aí, o que você quer fazer? Tem bom de Guaraná que faz trabalho. Nós estamos indo aqui na sedeira, massa, muito massa mesmo. Olha aqui, comparei com o trabalho, tem a grande artista aqui, né? E no livro, olha o ponto de seu trabalho, aqui, já tem uma. Trabalho é o grafito, o que eu tenho 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 grafito, eu tenho grafito, o que eu tenho grafito também é o que eu tenho grafito, eu faço grafito, são mais, são mais, são mais, são mais, são mais, qualquer arte, qualquer trabalho, e quase, o que eu tenho grafito, o que eu tenho grafito? Com essa oportunidade, divulgue o seu trabalho, aí, entendeu? Qual é o seu trabalho, divulgue o site, Facebook, o que você quiser aí, aproveita a oportunidade. Meu Facebook é eldarapael, eldarapael, arroba hotmail.com, e tá lá meus trabalhos, então eu moro aqui mesmo no bairro do Gisebalte, e meu telefone é 8710. E é isso aí, minha feira, tá? Dalasta. É, Dalasta, né, meu irmão? E vamos continuar aqui nesta feira, muito massa, aqui no bairro do Gisebalte. E é que sim, eu encerro aqui, hoje, primeiro dia só, a minha parte do cartão, aqui, ainda tem calma, sem comigo, sexta feira maravilhosa.